Boa tarde, boa tarde meu povo! Olha o horário que eu tô aparecendo aqui hoje, né? Tô chegando aqui, gente, vocês já conhecem esse lugar, né? Pois é! Só que não é pra compra de casa não, porque eu já postei um vídeo aí que vocês viram da compra do mês e hoje é com a gata. Linda! Vou pegar umas coisas pra pizzaria aqui e eu não vou conseguir gravar aqui, gente, porque eu tô com bem pouquinha bateria e tava uma corrida em casa, eu nem consegui colocar meu celular pra carregar, mas alguns momentinhos eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, mas vai ser realmente muito pouquinho mesmo, tá? E bora lá! Aguarde, por favor. Enquanto isso... Vai vir pegar um pouquinho de água, gente, porque eu acho que eu não tô muito bem não, hein? Nossa, uma dor na minha coluna, tipo na altura dos pulmões, assim, sabe? E a... e também... eita, tu deu boa água aqui. E umas palpitações doidas no coração. Gente, olha que legal essa promoção, ó. 11,16 e vem 3 multiuso. Isso aqui, ó, ação clareadora de gorduras. É legal. E tem da Dual também. Muito legal essas promoções, né? Gente, uma parte da compra finalizada, ó. As sacolas estão todas lotadas, aí tem umas coisas aqui também, né? Não mostrei lá dentro, conforme eu já falei pra vocês. Mas agora nós vamos partir pra um outro lugar, pegar mais algumas coisas que estão faltando. Mas é isso aí, gente. Gente, não acredito! 6,44! Ai, não mata não, filha. Faz conto, você não passou aqui. Você pegou duas caixas fechadas agora, a 7,19 e ali 6,44. Gente, olha aqui, 6,44. Ela acabou de pagar 7,19 em duas caixas. Mais um mercadinho de compras da Emily e já estamos com uma mercadoria reservada aqui em carrinho. Vamos verificar aonde nós vamos encontrar o nosso carrinho. Estamos procurando o carrinho, gente. Já deixaram a mercadoria reservada que a gente separou por WhatsApp. E vamos lá. Vamos lá. Duas horas depois... Gente, olha que coisa mais linda aqui, ó. Na produção. Quase, quase chegando a hora de ir pra casa do pai. Adorar a Deus. Caio tá arrumando o meu cabelo. Nem vou mostrar ele agora, senão ele vai ficar bravo comigo. Porque ele não está arrumado, né? Mas daqui a pouquinho ele vai estar gatão, gente. Que ele já vai tomar um banho e se arrumar pra gente ir pra igreja. E as minhas roupas já estão ali em cima, ó. Hoje vai ser surpresa. Mas hoje eu já não vou... Ah, mostrei. Gente, mas ela é linda, linda, linda a roupa de hoje. Depois eu mostro pra vocês quando eu estiver prontinha, tá bom? E o cabelo também, porque hoje vai ficar lindo, gente. Pensa que vai ficar maravilhoso. Eu tô acabado. Deixando de arrumar o cabelo da minha princesa aqui. Vou mostrar pra vocês. Como que eu viro? Dá pra virar? Vamos ver aqui. Seu cabelinho da apresentação de hoje. Gente, sente o detalhe. A cor do arranjo do cabelo e a cor da roupa. A tua vida Ela vai mudar Não pense que tua vida acabou Não pense que o céu desabou Pois contigo Deus está Só ele que te ama e te quer bem Entregue tua vida, Jesus Que ele vai mudar Parte da manhã eu não tava aqui Mas agora na parte da tarde inteirinha Que eu ia chorar por causa da Cinderela Aquele cachorro... Ô Maria, você viu que ela ficou atrás de mim? Ela deita em mim, ela vem, ela deita no meu pé igual o teu Ela faz assim pra mim, mostra os dentes também Mas não é que ela quer morder Ela quer brincar, ela quer carinho Ela tá rindo pra você, amor Mas ela vai me morder É porque ela tá sentindo teu medo Vou comprar uma coleirinha pra Maria Pra Maria não... Coleira pra você, Maria Eu vou comprar uma coleira pra você Pra prender a Cinderela Meu Deus do céu, sua falasneira Mas é isso, gente Olha, gente Se você ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva no meu canal Porque nós temos aqui os dois ângulos Né? Aqui é pro canal da Andrea Tomazetti E aqui é pro canal da excelentíssima dona Tiziane É, qual que é? Tiziane e Ana Gaspar Tiziane e Ana Gaspar Da Costa Da Costa Da Costa De quem é o seu nome da Correto? Uma pessoa foi lá comentar, falou umas coiseiras pra mim, gente Sabe meu nome também Tô achando que é da família Eu não acho, tenho certeza Ai, gente, é fake news isso aí É, eu falei assim, o Levesinho Como pode, né? O ser humano que é... Tchau, 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 tchau Música 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês a felicidade que eu mostrei pra vocês que eu estava sem a TV, né, que estava no conserto. Música 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 Música